Em uma reunião decidiu que teria que ser uma coisa feita para oportunizar o aprendizado deles e que eles levassem para fora da escola e que desse oportunidade também de aquisição de uma melhoria da qualidade de ensino nosso. A gente percebeu que a merenda poderia ser mais variada se a gente fizesse uma horta e poderia contemplar também com a produção de proteína, que no caso nosso, depois de fazer pesquisa, percebeu-se que seria interessante criação de peixes. Melhorou o meu rendimento, porque como tem muita gente aqui na escola quer fazer biologia, então isso encarou muito para quem quer pegar um curso lá fora e para os colegas, a interligação, nós começamos a ser mais comunicativos, conhecemos outros colegas de outras salas que a gente só via mais pelos corredores. Isso ajudou muito, criou uma amizade, isso vem criando para a gente melhorar mais, tanto na horta como na criação das tilapias. Eu tinha muito desejo em aprender a cultivar em casa, então com a ajuda dos colegas sobre pesquisa e também do professor, isso me ajudou muito. Hortas suspensas, isso até hoje mesmo eu tenho, na casa da minha avó e na minha casa eu tenho alças que a gente planta coentro e pimentão e tomate cereja. Estamos agora com um projeto para 2017 de cada sala pegar um espaço livre da escola, esses espaços abertos que tem. E cada sala vai ficar responsável de fazer uma horta, de fazer um jardim, fazer algo do tipo. nas piscinas nós começamos com 30 exemplares em cada uma das piscinas, hoje em dia eu acredito que temos em média de 550 em cada uma delas. No caso da horta existia também um espaço ocioso, um espaço não utilizado na escola e aí decidiu-se fazer uma horta nele, a gente pediu apoio da comunidade, que é uma pessoa que entende muito, que plantia e nos ajuda muito e aí foi feita uma limpeza no lugar e hoje em dia nós temos lá tubérculo, macaxeira, inhame, batata doce, com raiz, temos hortaliças de uma forma geral, coentro, cebolinha, cebola, alho. Eu aprendi que devemos sempre contar com a ajuda do outro, contando com a ajuda de todo mundo iria dar mais certo. Música